Um outro espaço aqui da loja, que é a continuação do nosso espaço 670, com um conceito mais arte, um conceito mais único, de peças mais únicas, e que tem uma mensagem super bacana, porque a gente tem muita coisa mineira, não é que a gente só tenha coisas brasileiras, a gente tem coisas africanas, mas que tem aquela história maior. São peças que têm uma certa exclusividade, vamos dizer assim. Então eu vou apresentar para vocês, que muita gente não conhece, eu tenho o maior orgulho de comercializar as peças dele, hoje o Domingos Tótora, que, para quem não sabe, é um mineiro do sul de Minas, e que faz um trabalho de reuso das caixas de papelão. E a gente está com trabalhos novos dele aqui, muito fortes, muito expressivos. Essas peças são, desde peças assim, utilitárias, né, utilitárias decorativas, que são peças para você colocar numa mesa, né, que esse é um prato, né, que são feitas totalmente de papelão e duras, que a gente nem imagina como é que será esse processo de secagem, esse processo de execução. O designer é um caso à parte, é maravilhoso. Aqui a gente está com um produto novo dele. Esse painel é um painel maravilhoso, que acabou de chegar, eu estou apaixonada. A gente colocou aqui assim por causa de lugar, mas assim, ele na horizontal ele fica mais bonito e totalmente feito de papelão. Gente, olha que coisa fantástica, olha as cores e estou apaixonada, isso é novidade. Esses vasos também são dele, que são conhecidos, são assim, mais, não são produtos novos, mas são lindos e tem sempre o lugar. E esse painel, esse painel que chama painel terrão, que também foi feito na mesma técnica, com essa cor maravilhosa também, maravilhoso, é assim, lindo para ser colocado na parede, né. Tchau, tchau.